Já não importa o que acontecer Se teu olhar não busca mais o meu Seu corpo não responde mais ao toque dos meus dedos Vou cortar o mal pela raiz Se o coração não quer melhor o fim Solidão a dores eu não mereço Eu vou chorar, mas eu te esqueço Vai doer te ver sair por essa cota Mas parei já decidir, não tem mais volta Chega de implorar, tentar me convencer Se os erros não me deixam de querer Jogue fora os sonhos, já passou da hora De matar, de vencer, amor e ir embora Fique face a face E os seus olhos não me enganam mais Agora pra mim tanto faz Com Deus me deixe em paz Vou cortar o mal pela raiz Se o coração não quer melhor o fim Solidão a dores eu não mereço Eu vou chorar, mas eu te esqueço Vai doer te ver sair por essa porta Mas parei já decidir, não tem mais volta Chega de implorar, tentar me convencer Se os erros não me deixam de querer Jogue fora os sonhos, já passou da hora De matar, de vencer, amor e ir embora Fique face a face E os seus olhos não me enganam mais Agora pra mim tanto faz Por Deus me deixe em paz